Boa tarde gente, hoje nós estamos aqui na Vila Lambedouro para virmos até aqui, nós estamos indo até a cidade do Crata, até o Rancho Girassol para deixar a burra, filma aí, a burra do burro sombro e vamos buscar a égua do Malassombro vamos trazer a égua que o Maurício doou que o Maurício doou ao Malassombro aí nós vamos convidar você, aproveitar para convidar você para nesse dia 3, dia 3 de setembro, vir para a cavalgada aqui da Vila Lambedouro a cavalgada que vai sair da casa, descer e vai até o distrito da Vila da Canambrava e a gente vem convidar você para nos acompanhar nessa tarde de hoje e ir até o Crata, lá no Rancho Girassol, lá em comadre Maurício e minha comadre Priscila Grace para deixar a mula e trazer a égua que ele ganhou do Malassombro o Malassombro foi premiado com a égua, ganhou, aliás, foi presenteado com a égua Maurício doou a égua ao Malassombro e nós vamos buscar hoje então, nos acompanha nessa aventura e aí e aí e aí e aí e aí e aí TV Cavalgada hoje está indo até a cidade do Prato nós vamos até o Rancho Girasol buscar a égua que Maurício do Rancho Girasol doou ao Malassom e a gente aproveita para agradecer aos mais de 700 inscritos que tem no canal TV Cavalgada então desde já muito obrigado a você que se inscreveu no canal TV Cavalgada nós estamos agora passando aqui no Buqueirão no município do Prato, aqui na Fazenda Buqueirão e mais uma vez a gente agradece aos 700 inscritos do canal TV Cavalgada a beleza das pastagens aqui da Fazenda Buqueirão aqui no município do Prato então muito obrigado a você que é inscrito do canal, então vai lá, se inscreve no canal, indica nosso canal e pede aos seus amigos que se inscrevam são mais de 700 inscritos já no nosso canal TV Cavalgada e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. as cavalgadas nela, o Mala Sombra aqui agradecer ali a Maurício e a Priscila viu liga a eles muito obrigado por ter ó as esculturas aqui aí o homem veio agradecer aí o presente deu um abraço aqui em Maurício e Priscila o Mala Sombra ganhou uma perda de mão que ele é homem não abraço não agora se abraçar a minha mulher tu toma cuidado abraça a Lula que é melhor toma cuidado agradecendo aí o presente o Mala Sombra já está dizendo que ainda quer experimentar hoje, mas vamos deixar para experimentar ela amanhã quando chegar em Farias Vitor né a gente também agradece a Maurício e a Priscila aqui do Rangira Sol pelo presente ao Mala Sombra que é afiliado da gente e nós estamos aqui registrando está a Yara Vitória, está aqueles madias aqui também junto com a gente que vier nos acompanhar e receber também o presente do Mala Sombra e nós vamos deixando aqui o recado para você que gosta de Cavalgada que curta os nossos vídeos curta todos os movimentos que a gente faz aqui no TV Cavalgada TV Cavalgada é direto do Rangira Sol aqui na Floresta Nacional do Arí está aqui o Hércules Silva chegando também bem? o E aí é é é é é é é é Obrigado.